Tudo bem? Cara, eu sou o Eli e você já sabe onde você tá, né? Sejam bem-vindos a mais um programa Fala Jovem. Roda a vinheta! E antes de começar, cara, já se inscreve no canal, ative as notificações, que isso é muito importante pra gente e dá um like, comenta aí, vê o que você tá achando, que você tá gostando Fala pra gente aí, cara, seu feedback pra gente é muito importante nesse momento A gente tá muito grato pelos mais de 2 mil inscritos que a gente conquistou esse ano E cara, pra gente que começou lá atrás, que não tinha nada, tipo, começou com a ideia de criar o canal e ver que a gente já tá chegando a marca de 3 mil, pra gente, porra, é algo, mano, assim, imensurável, tá ligado? Então, cara, eu quero deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que comenta, que compartilha a toda rapaziada da Quebrada lá, que quando vê a gente fala assim, ô, Fala Jovem, entendeu? Tamo junto Agradecer a rapaziada também da Music Funk, que esse novo, esse novo projeto, esse novo momento do Fala Jovem tá acontecendo justamente por eles, então, cara, sejam bem-vindos E cara, o assunto da semana é até meio estranho, né? Não estranho, mas assim, meio peculiar, digamos assim São ovelhas, eu fui pesquisar pra poder falar algo no vídeo, falar sobre qual tema poderia ser relevante pra poder falar E eu vi os assuntos que estavam em alta E, pasme, ovelhas Que estavam ligando a ovelhas andando em círculos como um sinal da vinda de Deus, algo assim E o bagulho é louco, porque já parece que já não bastava ter o sonarista pedindo ajuda pra essa terrestre, agora a gente tem até ovelha Então, é algo que não tem como a gente poder opinar, tipo, é fé, é crença Vocês perceberam? Eu tirei a barba Isso tem, sim, um motivo específico A nossa conta do Instagram foi hackeada Tá, e como isso tem ligação? É simples A nossa conta foi hackeada por uma pessoa lá do Paquistão E como algumas pessoas me conhecem, tipo, pessoalmente, intimamente Elas sabem que eu aprendi a falar árabe Eu acho que através disso, eu acho que o pessoal deve ter confundido eu com algum tipo de árabe, paquistanês, libanês E acabaram hackeando a conta por algum motivo Então, pra não deixar dúvidas de que eu sou brasileiro, eu tirei a barba pra poder ficar com uma cara mais... fala jovem É, saco, né? O que que te representa? O que que representa a favela pra você? Isso você pode buscar em qualquer tipo de coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo da música, o funk O funk representa a quebrada Você pode pegar uma molecada, uns MCs que estão em alta aí, por exemplo, que saiu da periferia E hoje estão conquistando grandes coisas aí, uma vida melhor, através do funk Isso representa a quebrada O funk representa a quebrada O pessoal também pergunta em referente à questão de séries e filmes O que que representa a quebrada? O que que veste a camisa da favela em séries e em filmes? Bom, em questão de filmes, é óbvio que a gente tem que falar sobre a cidade de Deus, né? Porque é relíquia, é algo que é reconhecido mundialmente Então, não tem como a gente falar... O pessoal fala muito sobre sintonia Cara, eu vou dar uma opinião pessoal Eu não gosto Eu não acho que me representa, entendeu? Eu moro na favela Eu acho que, tipo, não me representa Eu não falo daquele jeito Tipo, eu acho que é muito forçado, tá ligado? Inclusive pessoas E não é poucas pessoas não, tá pessoal? Tô falando de muitas pessoas que acham que a série é muito forçada Então, assim, um gosto pessoal e eu acho que não me representa Mas é claro, vamos deixar claro O fato de eu não gostar da série Não quer dizer que eu não aplauda E não bate a palma pelos caras, pelo trampo que eles fizeram Lógico que eu vou até deixar aqui meus parabéns aqui Que eu vim esse sacana Salve sacana Cara, a atuação dele foi muito monstra, entendeu? E eu acho que ele deveria continuar assim Nesse ramo de atuação Porque o moleque é foda O moleque tem futuro Também, rapaziada A gente vai lançar Uma caixa de perguntas De perguntas de seguidores De inscritos Onde vocês vão falar pra gente Quais temas vocês querem que a gente fale aqui dentro Então, tipo, se você acha que Um tema específico que você gostaria que a gente falasse E a gente não falou Que não é bacana, a gente acaba esquecendo Então, simplesmente, você vai mandar mensagem Nesse número que vai aparecer aí E manda lá um salve pra gente Fala assim, ó Eu acho que esse assunto vocês deveriam abordar Porque é interessante Porque me representa Então, a gente vai ficar muito feliz com isso Então, rapaziada Dá um salve lá A gente vai estar disposto E disponível 100% pra vocês, entendeu? Então, rapaziada Estamos chegando ao fim A mais um programa Fala Jovem Mas, então Deixe a sua sugestão No endereço que vai aparecer aí Sobre os temas que vocês acham Que a gente deve abordar aqui no canal, entendeu? E também, vamos lá Se inscreve no canal Ative as notificações E também, quem sabe Quiser ser membro do canal E ajudar a fortalecer o canal, entendeu? Tamo junto A gente vai ficar muito agradecido Até o próximo programa Tchau, tchau 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 Tchau